Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, vou jogar aqui de Knessa, a Snipe do Paladins. Comprar aqui as cartas padrões, para não pegar as cartas padrões, comprar aqui um aumento de dano de disparo. Bora lá. Esse modo aqui é aquele modo maior, né? Você primeiro defende, depois ataca. Deixa o carrinho vir. A base deles aqui, já fica de cara para a base deles. A Snipe aqui carrega, ó. Quando ela tá carregada, ela dá um dano maior. Já morri. A Snipe carrega quando ela tá carregada ali. Aparece uma inseta aí na mira. Quando ela tá carregada, dá um dano maior. Também tem as armadilhas dela que ela joga e dá lentidão nos inimigos. E outra habilidade dela é o... Teleporte. Ela joga um dispositivo que ela vai... Vai em direção àquele dispositivo que ela jogou. Vai em direção àquele dispositivo que ela jogou. Que sempre que essa aqui se cura, ela vira gelo para se curar, eu vou e jogo armadilha para... Para tomar lentidão, eu matar ela. Ah, também quando tá perto... Ela vira tipo uma metralhadora, velho. De longe, quando você mira, é uma Snipe de perto no letralhador. Sempre jogando as armadilhas. Morri. Uma flechada. Uma flechada. Bora, cavalinho. Acho que eu comecei a jogar a Paladins. Agora, quando eu jogo Overwatch, sinto uma falta do cavalo quando sai da base. Sinto falta de velocidade quando sai da base, né? No Overwatch, sai da base, parece ter um velho de... 100 anos, de 200 anos andando. Aqui no Paladins é bem mais rápido. Matei. Você dá tiro sem carregar, fica uma porcaria. Não vale a pena. Tiro carregado é um dano absurdo. Tiro carregado é um dano absurdo. A barra é um dano absurdo. Sempre jogando armadilha pra atrapalhar eles. Tô de ult. sair da frente dela que a flechada dói mais, tentei ir para cima mas não dá para subir ali na ult, corre 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 só acho que eu não morri na ult, mas um teco eu morro, esconder aqui e recuperar a vida isso aqui é outra coisa que não tem no overrot, quando você está fora de combate recupera a vida no overrot só recupera se você achar que ele é, posso estar enganado né, mas eu acho que é assim, só pode recuperar a vida se tiver o pra achar o, um negócio de vida pelo mapa voltei, matei, morri do meu lado ali eu não vi pior que eu reclamo muito disso quando um amigo não percebe que o inimigo está nas costas ou do lado assim mas ali eu estava concentrado lutando, estava difícil de perceber olha, joga as armadilhas lá no meio deles para perturbar mesmo bota a cara, bota a cara, joga um ali, pode vir por ali a cara, morreu a sniper tem que ficar só de longe assim ó, fazendo bem de longe eu tinha as vezes aqui ó, tomo o ks que eu dou o tackle tiro 90% da vida do inimigo e eles vão lá e matam olha lá, aconteceu agora ó o escudo dele é muito chato esse cacique era o pior que tinha aqui ó, eu dei vários disparos rápido com as knives, não adiantou muito tô na merda, vou aqui para trás, recupera a vida cacique morreu, acertei do lado do outro e no meio não acertei 30 segundos restante reflexo está lento, para atirar no cara, o cara já não estava nem mais lá aqui ó, botou o gelinho, ou jogou a armadilha e matou na metralha mais um tequinho, bota a cara, bota a cara, cacadinha acabou o round, agora vamos para o outro round eu vou fazer isso parecer bom tem aquele ali que recupera a vida quando eu quando eu mato alguém, 300 de vida eu acho e agora a gente aqui tem que levar o carrinho até lá ó já tem aqui a a Cassie ah que flash a deixada dela dói muito matei beleza essa bruxinha aí agora vou pegar a cadinha essa armadilha aqui se vier cair na armadilha, ah tá lá do outro lado deu sorte aqui é uma robô cadê as? aqui a bruxa lá em cima agora, o da águia, tomou deixa todo mundo na merda e no mato, supera a vida usei aquilo ali para teleportar só para sair da linha de fogo rápido matei não conseguiu escapar a bruxa e morrer tomei uma flechada eu acho foi, flechada vou acertar aqui e 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 aqui para cima, ah deu rolamento, fugiu o nosso carro chegar ali ó, a gente ganha pegar o cacique roubaram o meu kill de novo ó, de novo vitória é isso ai pessoal, valeu, falou, fui 2941